E aí galera, tudo bem com vocês? Estão trabalhando por aqui da paz. Galera, vocês já pensaram se existe o efeito sanfona na academia? Alguém já ouviu falar isso? Alguém já comentou com você quem faz academia? O que que é o efeito sanfona, Patrick? Patrick, Patrick, pessoal, vou falar para vocês, efeito sanfona é foda. Não, 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 realmente é desanimador para quem está começando a fazer uma academia. E quando eu estou falando começando, é nos últimos três anos, quatro anos de academia. É, baby, que você vai sentir isso muito mais descaradamente. Depois você passa de uns quatro, cinco, seis anos, sete anos, oito anos, dez anos, nove anos, quinze anos, ah não, daí você já passa a ter uma memória muscular, então você ganha muito mais rápido e perde um pouco mais lentamente, 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 lentamente. Tá, beleza, e que que é o efeito sanfona? Efeito sanfona é assim, galera, você vai lá, malha, tudo pra caramba, e cê ganha um braço fortão, sabe? Cê fica gigantão, é? Um píceps grande, beleza. E daí cê passa uma semana, não precisa nem ser uma semana, três dias, dois, três dias, passou, o mesmo braço, cê for fazer aquela foto, tirar aquela posição e marcar o peso, tá assim, tá literalmente assim, é? Sem músculo nenhum, ó, não levanta mais do jeito que levantava. Pois é, pois é. Tá, esse é o chamado efeito sanfona. E é legal fazer esse tipo de coisa, galera? Não, não é nem um pouco legal, porque cê dedicou tempo, dinheiro, muita gente pagou academia, é, pra fazer academia cê tem que pagar, e daí o tempo também, o tempo é razoável da sua vida, todo mundo vai lá e precifica o tempo de vida, sabe? Quanto vale o seu tempo de vida? Ah, manda a Natália Arcuri lá do canal Me Poupe, já comentou, já explicou como faz esse tipo de coisa, essa precificação do tempo, tá, beleza. Tá, beleza, tá, tá, beleza. Então, se tem o efeito sanfona, muita gente diz isso, galera, por quê? Uma coisa que eu citei é o braço, é o braço, é o braço, é o braço, mas todas as regiões do corpo que tem músculo, acontece isso, galera, é, perna fina, patada na perna, vai acontecer a mesma coisa, a coxa, o pescoço, quem malha costas, peitoral, tudo, tudo, vai acontecer o efeito sanfona. Então, se você passar uma semana, nossa senhora, até parece que você nunca fez academia na vida, e por aí vai, galera, daí é difícil você manter um shape legal, um shape, um formato do corpo legal. Se você conhece gente, quer que eu fale mais sobre esse assunto? Compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aqui, se quer que eu fale mais, assina o canal também, dá uma forcinha aí, galera, por favor, dá uma forcinha aí, beleza, galera? Me siga nos redes sociais também, tem os links lá no, sobre do canal. Obrigado aí, até mais.